Fala galera do Geo Geek, aqui quem fala com vocês é o Deadpool, mané. Arrancaram meu braço, mas só pra constar, bora falar hoje de geografia do quê? Do crime! Valeu! Fala galera do Geo Geek, aqui quem fala com vocês é o Rafael, pessoal. Não, meu amigo Indiano Magrinho. E aqui é o Felipe. Hashtag peidei saído. E aproveitando o lançamento do Deadpool 3, com o hype lá nas alturas, a gente decidiu trazer esse herói, anti-herói, vilão, mutante, mercenário. Pô cara, afinal de contas, o que o Deadpool é? Até a menor ideia, cara. Pô, deixa aqui pra gente comentar do que tu acha que é o Deadpool afinal. Mas antes de explicar de fato o que é o Deadpool, já aproveita e dá o like aqui no nosso vídeo, né? Aproveita também e se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. Já que você já deu essa moral pra gente, separa as katanas, prepara a munição pesadíssima, confere se o fator de cura tá em dia e bora entender a relação de Deadpool e a geografia do crime, galera. Com certeza você já deve ter percebido que o Deadpool é basicamente uma paródia de um vilão da DC e é considerado aí um dos maiores mercenários daquele universo, que seria o Deathstroke. A sutil diferença é que o Deadpool no universo da Marvel, ele tem fator de cura infinito, ele vai utilizar ali também roupinhas vermelhas e ele é completamente pirado, galera. Ah, risada falsa, escondendo a dor de verdade. Chama lá o Bolas Prateadas. Qualquer coincidência é mera semelhança. Hã? Que? Eu não entendi o que ele falou. E por mais que você não acredite, o personagem Deadpool, ele não é tão famoso assim. Ele começa a ser mais reconhecido no universo da Marvel a partir dos filmes de Deadpool, ali, né, com a direção do Ryan Reynolds, produzido pela Fox. E o cara é tão brabo que além de ser o diretor, ele é o ator principal. É um mito. É um mito! E o sucesso de Deadpool se deve ao fato dele trazer o que os filmes de herói nos últimos anos deixaram de apresentar pra gente, que são cenas de ação, humor ácido, um conteúdo mais adulto e, é claro, uma zoeira infinita. E com o orçamento pequeno de 60 milhões de dólares, Deadpool 1 conseguiu arrecadar mais de 400 milhões de dólares em bilheterias, galera. Moleque, a Disney pira com o mercenário tagarela. Mas a pergunta que você tá se fazendo nesse momento é, o que o mercenário mais falastrão de todos os tempos tem a ver com geografia? Tudo, meu garoto. Você deve estar pensando. Meu namorado disse que esse era um filme de super-heróis, mas aquele cara transformou o outro num espetinho de carne. Mas pra contar direito, vamos ter que voltar pra uma época antes de eu espremer essa bunda em lycra vermelha. E é claro que a resposta é muito simples, meu garoto. A gente vai falar sobre a geografia do crime em Deadpool. E como toda atividade criminosa, você precisa necessariamente de quê? Território, dinheiro e a defesa ali de seu território ou de seu negócio. E adivinha quem é o mercenário tagarela que vai trabalhar pra uma associação criminosa? É claro que você já sabe a resposta, que é o cara por trás do Deadpool. Que isso, cara? Lá ele, mané. E você já sabe que é o Wade Wilson, que depois vai se tornar o nosso querido Deadpool. No filme Deadpool 1, nos é explicado que o Wade Wilson, ele é um ex-agente das Forças Especiais Norte-Americanas, que por conta de todo o seu treinamento, conhecimento e tudo mais, ele vai utilizar todo esse aparato pra se tornar um mercenário. E essa organização é como se fosse uma cooperativa ali de mercenários, denominada Irmãs Margaret. Bem-vindos ao Irmã Margaret. E que basicamente funciona em um bar, que seria ali o território dessa organização, e que pode acabar acontecendo ali a contratação de qualquer tipo de serviço. Desde que você esteja pagando, eles vão fazer. É tipo uma feira de negócios pra mercenários. Pense em nós como fadas do dente muito zoadas. Arrancamos os dentes na marra e levamos o dinheiro. É melhor rezar pra nunca vermos o seu nome num cartão dourado. Ou seja, nesse local você pode contratar qualquer tipo de serviço que pode ser considerado errado. Ilegal. Sujo. Fora da lei. Acho que deu pra entender, né, galera? O funcionamento é o seguinte. A pessoa vai entrar no bar, contratar o tipo de serviço que ela quer executar, e quanto mais difícil esse serviço, mais caro vai ser o seu preço. Essa missão vai ser disponibilizada ali pros mercenários. Aquele que aceitar a missão vai receber um cartãozinho dourado, geralmente com as informações ali da missão. E ele executando ali a missão, ele vai entregar de novo o cartãozinho e vai receber uma parte do que foi pago ali pela pessoa, e claramente, né, pra organização crescer, ela também vai ficar com uma porcentagem do dinheiro arrecadado. Mas primeiro, eu não vou ficar com dinheiro de mesada, tá? Faz esse dinheiro voltar pra moça. O que é que tem a ver esse cachorro-quente feio aí com o nosso tema do vídeo? Mas o plot twist desse vídeo é que a gente não quer falar da organização Irmãs Margaret, a gente quer falar de uma outra organização que é maior ainda e que você não percebeu até esse momento. Você já parou pra pensar como o Wade Wilson se tornou o Deadpool? Em Deadpool 1, o Wade Wilson descobre que tem câncer terminal, e por conta disso oferecem a ele um tipo de tratamento que ele poderia se tornar um super-herói a partir desse experimento. Eu represento uma organização que talvez possa ajudá-lo. E se eu disser que nós podemos curar o seu câncer? E ainda mais, dar a você habilidades que muitos homens sonham em ter. E é exatamente isso que a gente quer falar no vídeo de hoje. Apesar dessa organização não ter necessariamente um nome, a gente consegue perceber que ela é muito bem organizada, e ela tem como objetivo criar mutantes. E se liga como essa organização funciona, galera. Ela vai procurar pessoas com quadro de saúde terminal, exatamente porque elas não têm mais o que perder, então naturalmente elas podem aceitar de maneira mais fácil o tratamento. E essa organização tem uma série de profissionais ali pra injetar um certo soro misterioso nas cobaias? Esse laboratório não é financiado pelo governo. É uma instituição privada que transforma objetos rejeitados como você em homens com habilidades extraordinárias. Mas se acha que poderes sobre-humanos são adquiridos de forma indolor, erro. Um soro X, tá ligado? E depois de administrar esse soro, essas pessoas são expostas a traumas extremos, como excesso de dor, frio, tortura e várias outras situações absurdas pra tentar gerar uma mutação. E caso elas não morram, o que é absurdo, pode surgir um superpoder na pessoa. E por fim, o objetivo dessa organização é exatamente vender os resultados que foram obtidos com essas pesquisas. E esses resultados serão vendidos principalmente pra organizações criminosas, como por exemplo, os mutantes que foram gerados nessas experiências sendo vendidos como super soldados pra atuarem nessas organizações. E claro que esse tipo de estudo não interessaria somente as organizações criminosas. Tu já parou pra pensar num país com um exército composto somente de super soldados ou mutantes? O quão forte ele seria? E é óbvio que isso é uma clara referência ao que fizeram com Wolverine no Projeto X, que foi desenvolvido anteriormente pelo governo canadense. E lembra que a gente falou que pra uma organização criminosa funcionar é necessário dinheiro e um território? A geografia do crime é tão bem estruturada em Deadpool 1 que a gente vê a ação dela estruturada em três esferas diferentes. A primeira delas seria uma organização mercenária, as irmãs Margaret, atuando em escala local. A segunda esfera de poder que a gente pode citar da ação do crime é o governo canadense investindo no Projeto X, atuando principalmente em seu território nacional com a criação ali de mutantes. E por fim a gente tem uma empresa privada farmacêutica investindo na criação de mutantes pra serem vendidos pro mundo todo, expandindo seus negócios a uma escala global. Sabe qual é a parte mais engraçada disso? Você ainda acha que vamos fazer de você um super-herói? Um segredinho, Wade. Esse laboratório não faz super-heróis, nós fazemos super-escravos. Vamos colocar em você um colar controlador e um alope no maior valor. Quem sabe o que vão obrigá-lo a fazer? Aterrorizar cidadãos, destruir lutadores da liberdade, talvez até cortar grama. Maneiro, né? Tu já tinha parado pra pensar na geografia do crime de Deadpool, galera? Então se você é um gamer, nerd ou geek, ou se você já viu Deadpool e gostou muito do filme, Soco no saco! Coitado da sua esposa! É melhor você parar. Não esquece de comentar aqui temas e sugestões para os próximos vídeos. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com a galerinha, pessoal. Tchau!